Música Como é que foi de férias? Foi ótimo, eu fui pra Itália o máximo Ah, eu sempre quis conhecer Olha só, olha só Essa cidade aqui chama Bassano del Grappa Depois eu fui pra essa daqui que é pequenininha Chama Assolo, ali perto Ah, bonito Depois eu terminei em Veneza Olha que lugar lindo A cidade é linda demais, né? Uhum Poxa, mas não aparece nenhuma foto, nenhuma selfie Não, descobri uma coisa sensacional Você contrata um personal Ele passeia por você e tira essas fotos lindas E aí eu pude ficar nos hotéis lendo Vi a trilogia o século todinha do Ken Follett Amei, uma aula de história sensacional Ah, que legal Tchau 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 Tchau